Olá, tudo bem? Que sou eu e hoje vamos conferir a Vex, que já está no PBE, tá? Tá muito maneirinha, a Sombra tá muito bonita, a animação aqui da Sombra, ela anda na base E a campeã tá com um escalonamento meio sinistro, late game, ela tá com um tempo de recarga muito baixo na passiva E que é basicamente a mecânica dela de causar fear nos adversários Então, o que que tem de interessante nela? Ela tem duas passivas, igual a gente já comentou sobre isso anteriormente Agora a gente sabe o tempo de cooldown, tempo de recarga do fear dela, que é inicialmente de 25 segundos E dura 0,75, ou seja, se ela encaixa, então se ela encaixa uma habilidade, alto ataque acho que não proca Se ela encaixa uma habilidade no cara, o cara toma fear, e aí entra em tempo de recarga de 25 segundos Só que, se esse sujeito aqui, down dash, usa alguma habilidade de mobilidade, ele é marcado Que a gente vai colocar uma marca nele agora, pra você ver qual que é E essa marca, quando consumida, ela diminui o tempo de recarga dessa passiva Ela tem duas passivas, uma destruição, que é a que causa fear, e escuridão, que diminui o tempo de recarga do fear Inclusive, ó, deu pra perceber agora, rapidinho, mudou a cor dos ícones Mudou a cor Então, ó, vou causar o fear, vai ficar tudo roxinho Quando o fear estiver disponível novamente, vai ficar tudo meio esverdeado Aqui, então, tá em tempo de recarga, se eu uso o E, o E aplica escuridão, e aí encaixa no alto ataque Eu diminuo o tempo de recarga da passiva destruição E eu vou usar novamente pra você conseguir perceber qual que é a marquinha Deixa eu consumir aqui primeiro Ó, ele tá marcado ali, tá vendo, ó, esse olhinho aqui Certo? Isso aqui significa que se eu der um alto ataque Eu diminuo o tempo de recarga em 25% É fixo, essa diminuição E esses valores são valores iniciais da Riot Games Pode ser que mude a tela ser lançada É... no servidor ao vivo Ela deve chegar no patch 11.19 Então, o que tem esse formato Engraçado aqui É... ele é um projétil um pouco diferente Que ele começa mais largo e mais lento E depois ele fica mais fino e mais veloz E ele causa fear em todo mundo que for pego, certo? Se tem um cara aqui no começo que é pego e um cara mais pra trás Todos eles tomam fear se você tiver com fear disponível O W é o seu espaço pessoal Se você tiver perto Você aperta ele, você vai ganhar um escudo O escudo ele escala com 80% do seu poder de habilidade Então, isso aqui me lembrou Quando eu vi isso aqui, me lembrou um pouquinho a Riven Porque é uma campeã que você investindo em dano Ela ganha defesa, né? Normalmente isso é roubado Essa habilidade também causa fear Então, se a gente colocar aqui múltiplos inimigos Né? Se a gente se posicionar aqui de alguma forma Normalmente com ultimate Porque a gente vai ver logo na sequência E apertar W Todo mundo toma fear E a gente ganha um escudinho pra mitigar um pouco de dano na sequência Como é que você consegue diminuir o tempo de recarga da sua passiva Que causa o fear? Os caras dando dash e você encaixando o dano neles Seja auto-ataque ou magia Né? E aí você consome a marca e diminui o tempo de recarga do seu fear Ou você aplicando o E Porque o E aplica a marca Então o E é a única habilidade dela que aplica CC Além da passiva Aplica um slow de 30% inicialmente Mas vai escalando até 50% No final do jogo Então aqui, ó Coloca essa marquinha Então eu consigo Aplicar fear num cara Aí digamos que ele usa dash pra sair fora E eu dou um flash atrás dele Diminui o tempo de recarga Se eu acertar ele na sequência E na sequência eu acerto um E Vou dar slow nele Encaixo mais um auto-ataque Diminuo mais em 25% E nesse rolê Eu vou ter um tempo de recarga de apenas 50% na passiva Nesse pequeno combo aí Ultimate Cara, olha o range disso aqui, mano Não dá nem pra mostrar na tela toda, certo? Se você centraliza aqui é difícil de ver, ó O range, certo? Mas essa área no minimapa consegue perceber Que é uma área bem grande, cara É uma campeã que eu acho que vai ter um roaming bem interessante Pro bot side ou pro top side Porque você chegando aqui, ó Você chegando aqui você já consegue Aqui no nível tem que se aproximar um pouco mais, né? Chegando aqui mais ou menos você já consegue pegar todo mundo que tá na lane A não ser que o cara esteja muito colado aqui pra direita Então se você estiver jogando contra a vex Você vai ter que entrar aqui Passar bem nos contornos A velocidade do míssel E a velocidade do progesto, do R É um pouco similar ao W da Kai'Sa Pelo que eu pude observar Então, e aí acertando o cara A gente consegue teleportar pra ele Ele tem dois danos Tem o dano inicial Tá de 75 aqui no nível 1 E quando eu dou o cash novamente É de 150, se não me engano 175 Enfim Mais ou menos isso E então o dano secundário é mais alto, certo? Só que você tem que ir até o cara E aí chegando lá, normalmente Você vai mandar ali o 8 Vai mandar o W, na verdade E vai seguir com o seu combo de habilidades Tentando sempre diminuir ao máximo O tempo de recarga do seu fear O que que acontece, cara? Por que que essa campeã tem um escalonamento forte? O R dela Aumenta em range conforme você coloca pontos Então vai de 2 mil Que já é muita coisa Até 3 mil Significa um aumento de 50% Ao range inicial Que já é muita coisa Então colocando mais pontos Você vai ver que a área fica meio insana Né? Então, por exemplo, agora Pro down roaming pro bot side Óbvio que em 18 minutos de partida A gente não vai dar roaming bot side mais Vai ter acabado a lane phase Mas o range Fica insano Dá pra pegar todo mundo E outra coisa, cara É que o fear dela escala também com o nível E isso que me chamou mais atenção Porque o tempo de recarga Da passiva Inicialmente em 25 segundos No último nível Ele cai pra 16 É muito baixo Se você levar em consideração Que você com certa facilidade Consegue reduzir isso aí Pra 8 segundos Né? Ah, e o fear Ele inicialmente É de 0,75 segundos No último nível Vai para 1,5 É bastante tempo de CC Principalmente que com as suas habilidades Você consegue aplicar fear Em todo mundo Né? Você consegue aplicar fear No time inteiro Então a Vex Aparentemente vai ser uma campeã Que tem um belo do escalonamento Ah, tem uma lane phase forte Ela consegue aplicar fear nos minions também E é uma campeã Que você vai querer Entrar e sair das lutas Às vezes Esperando o seu fear voltar Sabe quando você entra Encaixa um pouco de habilidade Aí você Aí você Aí você Recua Aí na sequência Você enrola um pouquinho Entra novamente E aí o cara morre Na sua segunda rotação de habilidades É O R também Ele reseta Diante de kills Então se você usa O teu primeiro R Aí você chega Consegue matar o cara Ele reseta temporariamente E ele reseta Múltiplas vezes Só que o reset é temporário Tá Não reseta 100% Então Se você Pegou uma kill no cara A habilidade vai ficar disponível Durante um tempo Pra você castar novamente E se você não conseguir pegar uma kill Aí já era Aí você vai ter que esperar Todo o tempo de recarga da skill Que por enquanto está em 100 segundos No nível 3 Agora a gente vai conferir a Vex Numa partida Antes de conferir a Vex Numa partida É importante citar Que a aceleração de habilidade Não diminui o tempo de recarga Da sua passiva É E se se diminuísse Se por acaso se diminuísse Ia ser muito roubado Porque imagina Você coloca uma aceleração de habilidade Isso aqui diminui pra 8 segundos E aí você consegue diminuir Pra mais 50% Usando suas skills E a Cephyra o tempo todo Então é bem importante Que isso não funcione Que isso mano A sombra está enfiando o dedo Essa animação do dedo Vai dar o que falar Malandro Bom Vamos ver ela Como funciona a D-Carry Eu estou apostando a ela Mais com ADC Do que mid Cara Se bem que eu achei que mid Ela tem um clear Muito interessante Ela é uma campinha bem legal Além de fazer Porque você tem que ficar Toda hora pensando No seu posicionamento Ai nozeira Olha o range desse Pokémon Né? Muito pouco cara Muito range Estou sentindo um pouco De falta de mana Agora que eu vi que tem Um indicador vermelho ali Também né cara Tem um indicador vermelho Que é um contador Do Do fear Tá vendo Embaixo da mana dela Visualmente Essa campanha É muito bem feita Em termos de Clareza Das skills A gente fez um ótimo trabalho Nesse sentido Muito chato Jogar contra ela Muito chato A gente está tomando fear Toda hora Meu Deus do céu Gente Não é possível O que eu acabei de perceber Quando eu dou O E nos minions Cada um deles Ganha uma marca E aí eu posso Procar elas individualmente Pra resetar mais rápido A minha habilidade Isso é muito roubado Ou seja E nos minions Toda hora Pra resetar A marca Opa Beleza Vamos lá Vou marcar a backline Aqui ó Cada um ganha uma marca Cada auto-ataque É isso aí cara Cada auto-ataque Tira um pouco do Do meu CC Olha que delícia Tá de brincadeira Que nem eu morrer Ui Errei Eu achei que eu já tinha gasto o R Caralho Que cagada Eu jurei que eu já tinha usado o R Antes O caching time do R Achei meio lento Eu não sei se é O caching time que está lento Ou porque a gente está no PBE Boa O caching time do R Bom flash Porque senão ia morrer Nossa Damos 500 de dano ali na Vayne Cara Isso Boa nazis Isso aí Olha o time jogando fino Que isso Cadê a Vayne Caiu? Será? Vamos ver o que a gente consegue fazer Ai 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 Dois Ai Não Assona Cara Tô na base Galera Vocês não vão lutar Né Mano Mataram Menos mal Opa Te peguei hein Caim Opa Ia ser tão lindo Se eu matasse também Cara A jogada foi bonita Hein Velho O Caim sumiu Ele nem viu Da onde a gente veio Cara Isso vai ser muito louco Esse campeão Tá maneiro pro caramba Olha o dano no auto attack 360 Galera Com base no AP Easy peasy Os caras mandando jogar um Easy GG